DJ, I'm back to play É fico perreada pra sentar gostoso e quica pro pai Sendo com os amigos da tropa Falou que ela senta e quica gostoso demais É gostoso demais Ela senta e quica gostoso demais É gostoso demais É só dobando e pedindo para você Chamei pra treta e tu se fez de difícil Falou que eu trouxe e nunca fez isso Tu tá de caô e logo comigo Eu vi um vidinho seu no celular dos amigos Eu vi um vidinho seu no celular dos amigos Eu vi um vidinho seu no celular dos amigos Se não podia fazer um vidinho seu, de fato na minha cama É só dobando e pedindo para você É molhando Se não podia fazer um vidinho seu, de fato na minha cama É só dobando e pedindo para você Trabalharia rapaz, esse é o reino faroeste Tá gostoso vem, se você não dança, meu médium te balança É ficou perreada pra sentar gostoso e quica pro pai Sendo que os amigos da tropa falou que ela senta e quica gostoso demais É gostoso demais, ela senta e quica gostoso demais É gostoso demais Fazer um vídeo seu, tipo a de mamacoma, é só teu ponto Maravilhoso pirona, fazer um vídeo seu, tipo a de mamacoma, é só teu ponto Chamei pra treta e tu se fez de difícil Falou que ia um transo e nunca fez isso A tuta de caô, toca o teu amigo Eu vi um vídeo seu, tipo a de mamacoma, é só teu ponto Maravilhoso pirona, fazer um vídeo seu, tipo a de mamacoma, é só teu ponto E não me dizer reproduções, MT Records Vim Maria Rapaz Vim Maria Rapaz Vim Maria Rapaz Isso é o rei do faroeste O verdadeiro boca médio E me mandou mensagem querendo me ver de novo Gostou do cheiro do meu pescoço safada Quando o tesão bate é sempre pra você que eu corro Da última vez eu te deixei camada Ah, foi só botar a dona na rapa Ah, foi só botar a dona na rapa Ah, eu vou te dar pra tu Aham Me apaixonei no teu peru Vim Maria Rapaz Botão Tô pedindo Uber E o que que tu quer? Só cadão Me bate gostoso Dá pra pão Do tipo a Sonsa Senta adão Tô pedindo Uber E o que que tu quer? Só cadão Me bate gostoso Dá pra pão Do tipo a Sonsa Senta adão Mede com força Aham Me conta Toma Pede pra eu não parar Ai, tu Rau E seco E faroeste E maria rapaz O verdadeiro foco médio Em nome de Zé Produções MT Records E me mandou mensagem Querendo me ver de novo Gostou do cheiro do meu pescoço safada Quando o tesão bate é sempre pra você que eu corro Da última vez eu te deixei gamada Ah, foi só botar a dona na arraba É que eu tô já pra tu Me apaixonei no teu peru Gogo na camisa do meu gol Puto Quedo Tô pedindo Uber E o que que tu quer? Só cadão Me bate gostoso Dá pra pão Do tipo a Sonsa Senta adão Toma Tô pedindo Uber Tá bom E o que que tu quer? Só cadão Me bate gostoso Dá pra pão Do tipo a Sonsa Senta adão Mede com força Me importa Pede pra eu não parar Alô, Zóião, Cedes Pipoca, sei que é sucesso Tops da rochadeira Coloca no seu paredão, hein? Vai Já sabe quem é, né? O verdadeiro poca médio Sextou com S de safado Hoje é doideiro Lancei o bigode infinito É revoada com a solteira E hoje já é certo Que brota no bailão Chama a Jenny, a Rafaela E vem jogando o rabetão Me empuxou pela camisa E me chamou de marrentão Ê porra, vai rasgar minha camisa Vem que horário, bigode, fio Vem que horário, rapaz É? Acho que quando ele pega Bicha em meu cabelo Aham Ai, caralho Nota, 10 pra você Cabelinho meu marreto Esse é meu marreto Cabelinho meu marreto Esse é meu marreto Maria Maria, rapaz, toma Esse é o reino faroeste Se você não dança Meu médio te balança Tá gostoso, vem Sextou com S de saudade Hoje é doideiro Lancei o bigode infinito É revuado com a Rafaela E hoje já é certo Que brota no bailão Chama a Jenny, a Rafaela E vem jogando o rabetão Me empuxou pela camisa E me chamou de marrentão Vê porra, vai rasgar minha camisa Mostrar no bigode o cilho Só pagar o rapaz de duzentos Quando ele pega o bicho é meu cabelo Dá pra na puta e joga lá dentro Ai caralho Nota, dez pra você Cabelinho meu marreto Esse é, esse é meu marreto Cabelinho meu marreto E Maria, rapaz Tá gostoso Cabelinho meu marreto Esse é, esse é meu marreto Cabelinho meu marreto Esse é meu marreto E meu senilson, meu marreto Esse é, esse é meu marreto Cabelinho meu marreto Esse é, esse é meu marreto Toma! Isso é o rei do faroeste Um alôzão pra pessoa de pro alinhamento Tamo junto! Foco médio aí, vai Volta pra tocar no seu paredão Aham Já sabe quem é, né? Aham Aham Isso é o rei do faroeste Se você não dança Meu pé não te balança Vem assim, vem! E hoje no espelhado Eu vou fuder a galequinha Tá com o olho vermelhinho Uma safada dança novinha Realiza o teu fetiche Viciada em cenoura Pode vir que a fantasia É só botar da noite toda A tatua é da coelhinha Mas a cara é de cachorro Deixa eu me chamar de coelhinha Vem entrar na minha toca Você tá na cenoura Hoje eu pulo em boca e boca Bota a cenoura pra dentro Tira a cenoura pra fora Tu sabe o meu fulgo Conhecido é só que boca Bota a cenoura pra dentro Vem ali, rapaz Tu sabe o meu fulgo Conhecido é só que boca Que montinho Igual coelhinho Cantando gostoso No colo do pai Bota a cenoura pra dentro Vem ali, rapaz Tu sabe o meu fulgo Conhecido é só que boca Bota a cenoura pra dentro, tira a cenoura pra fora Tu sabe o meu fulgo conhecido, eu sou a pibola Isso é o rei do farolete Se você não dança, não é de balança O famoso poca médio, sou eu Hoje no espelhado eu vou fuder a galequinha Tá com o olho vermelhinho, a sapada dessa novinha Realiza o teu fetiche, viciada em cenoura Pode vir que a fantasia é só botada a noite toda A tatua é da coelhinha, mas a cara é de cachorro Me chama de coelhinha, vem entrar na minha toca Você pega a cenoura, hoje eu pule com a cibola Bota a cenoura pra dentro, tira a cenoura pra fora Tu sabe o meu fulgo conhecido, eu sou a pibola Bota a cenoura pra dentro, tira a cenoura pra fora Tu sabe o meu fulgo conhecido, eu sou a pibola Em nome de Zé e traduções, MT Records Siga no Instagram, o rei do farolete oficial Sim Maria Rapaz Sim Maria Rapaz E diz que o coração gelado e nunca se emocionou Mas todos que ela senta, essa mina apaixonou Quer dar golpe em bandido, logo eu experiente Em menos de duas semanas, ela se iludiu com a gente Ela se iludiu com a gente Ela se iludiu com a gente Senta a dor, senta a dor, senta a dor, senta a dor Fala que é sem sentimento, mas quando eu senta a paixão Fala que é sem sentimento, mas quando eu senta a paixão E Maria Rapaz Arte N Divulgações Topos da rochadeira, empurra que é sucesso E não me dizer reproduções, MT Records E assim vem E diz que o coração gelado e nunca se emocionou Mas todos que ela senta, essa mina apaixonou Quer dar golpe em bandido, logo eu experiente Em menos de duas semanas, ela se iludiu com a gente Ela se iludiu com a gente E ela se iludiu com a gente Senta a dor, senta a dor, senta a dor Fala que é sem sentimento, mas quando eu senta a paixão Senta a dor, senta a dor, senta a dor Fala que é sem sentimento, mas quando eu senta a paixão Senta a dor, senta a dor, senta a dor Fala que é sem sentimento, mas quando eu senta a paixão Senta a dor, senta a dor, senta a dor Fala que é sem sentimento, mas quando eu senta a paixão Se você não dança, meu médio te balança 7, 3, 9, 8, 1, 14, 3, 3, 6, 1 Já sabe quem é, né? Oites enrola, bate, joga de ladinho Oites enrola, bate, joga de ladinho O cowboy que tá lançando essa braba pros menorzinhos O MT que tá lançando essa braba pros menorzinhos Oites enrola, bate, joga de ladinho Oites enrola, bate O cowboy que tá lançando essa braba pros menorzinhos O MT que tá lançando Beat diferenciado que faz o seu corpo se mexer sozinho O cowboy que lança a braba pras minas, a feca em brazar com os novos Tu manda na mala é molência, na multivovência é multistilosinho Então acompanha o médio batendo na peça nesse hitzinho Oites enrola, bate, joga de ladinho Oites enrola, bate, joga de ladinho O cowboy que tá lançando essa braba pros menorzinhos O MT que tá lançando essa braba pros menorzinhos Oites enrola, bate, joga de ladinho Oites enrola, bate, joga de ladinho O cowboy que tá lançando essa braba pros menorzinhos O MT que tá lançando essa braba pros menorzinhos A afimaria rapaz Isso é o rei do faroeste Se você não dança, meu medo te balança Oites enrola, bate, joga de ladinho 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 O cowboy que tá lançando essa braba pros menorzinhos O MT que tá lançando essa braba pros menorzinhos Oites enrola, bate, joga de ladinho Oites enrola, bate O cowboy que tá lançando essa braba pros menorzinhos O MT que tá lançando Beat diferenciado que faz o seu corpo se mexer sozinho O cowboy que lança a braba pra zina Essa peca em brazar com os novas Tu manda na mala é molência Na multivovência é multistinosinho Então acompanha o médio batendo na peça nesse hitzinho Oites enrola, bate, joga de ladinho Oites enrola, bate, joga de ladinho O cowboy que tá lançando essa braba pros menorzinhos O MT que tá lançando essa braba pros menorzinhos Oites enrola, bate, joga de ladinho Oites enrola, bate, joga de ladinho O cowboy que tá lançando essa braba pros menorzinhos O MT que tá lançando essa braba pros menorzinhos Hum, hum, hum Oi, isso é o rei do faroeste Alô, Cal, Lansedezes Clayton Music das Lansedezes Tamo junto Oi Que lapada de média é essa, rapaz Maria, rapaz Já sabe quem é, né? Esse é o rei do faroeste Tá gostoso Então diz R, Produções MT Records Que bicho, que bandida Olha quem ligou pra mim querendo putaria Eu sei que ela tá afim Mas ela é amiga Amiga da minha mulher Sua tá lariga Eu já sei o que tu queres É de pra caralho, famosinho, 5, 7 Você vive na internet, diz que me conhece Toma Maria, rapaz Maria, rapaz Esse é o rei do faroeste Tá gostoso É o hook da mídia O moral de Tomacan Zóia, os CDs Empurra, sei que é sucesso, rapaz Vê se vem Vixe, que bandida Olha quem ligou pra mim querendo putaria Eu sei que ela tá afim Mas ela é amiga Amiga da minha mulher Sua tá lariga Eu já sei o que tu queres É de pra caralho, famosinho, 5, 7 Bota vídeo na internet, diz que me conhece Fora de lorota Chega desse papo, totô Pede um famoso pra poder contar pro jogo, então É de pra caralho Vale todo pra ser caralho É de pra caralho Ué, ué, ué Métirala Vale todo pra ser maboa Ué, ué, ué Uh, ué Métirala Vale todo pra ser caralho Eó, ué, ué Métirala Vale todo pra ser maboa Ué, ué Isso é o rei do faroeste, tá gostoso, tá maneiro Se você não dança, meu médio te balança Entra, porra! Sim, Maria, rapaz Isso é o rei do faroeste, tá gostoso, tá maneiro Vem assim, vem Se você não dança, meu médio te balança Toda malcriada, ela adora uma sentada A Patricinha debochada, tá quebrada Tomou um doce, ela fica estigada E senta bem gostoso pro DJ da quebrada Tanto pro DJ do baile, que tá de Glock em Rádio Pato, 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 pato Bebê-nos, que geladinho Bato e muito, tá em mountain De pé no whisky, geladinho, bota em mim, saindo A gente é fuder a noite toda, brisada no verde A gente é fuder a noite toda, brisada no verde Jig-dog, jig-dog, jig-dog no grelim é jig-dog, jig-dog Dog no grelim É jig-dong, jig-dong, jig-dong no grelim é jig-dong, jig-dong E toda malcriada, ela adora uma sentada A patricinha debochada da quebrada Tomou um doce, ela fica estigada Senta bem gostoso pro DJ da quebrada Senta pro DJ do baile que tá de glock em rádinho Bate, 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 bate em mim Bate, 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 bate em mim Bibaria, rapaz Bate em mim, bebendo whisky, geladinho, bote em mim, saindo Bate em mim, bebendo whisky, geladinho, bote em mim, saindo Ela quer fuder a noite toda brisada no verdinho Tick dong, tick dong, tick dong no grelim É tik dong, tik dong e tong no grelim É tik dong, filha Maria rapaz Ela quer fuder a noite toda brisada no verdinho Dig dog, dig dog, dig dog no grelinho, é dig dog, dig dog, dog no grelinho Oi, e não me dizer reproduções, MT Records Aham, isso é o rei do faroeste e o rei do médio grave